A palavra mansão tem uma conotação sociocultural muito mesquinha. Somente os ricos e poderosos podem ter uma, os demais precisam se conformar com casinhas ou apartamentos modestos em torres, cheios de vizinhos e incomodidades da vida moderna. Entretanto, parece haver uma solução definitiva. A estrutura que é definitivamente uma das partes mais importantes de uma casa, mas também uma das mais caras e lentas de construir, acaba de ser reinventada por um grupo de arquitetos que encontraram um equilíbrio funcional, que permite cortar o tempo e custos sem deixar a qualidade de lado. Enquanto uma casa normal se constrói graças a somatória de tijolos, a gamassa entre outros materiais, os arquitetos focaram em resolver este problema com um material muito diferente, containers reciclados. Esta mansão foi construída a partir de três containers que seriam sucateados. Os containers foram colocados e nivelados após a cimentação do terreno. De forma paralela, foi feita uma abertura entre os dois containers, que se converteram em portas e janelas. Tudo isso foi possível economizar tempo, dinheiro, materiais e mão de obra. Uma vez que os containers estavam no lugar, foi construído o teto e o restante da casa com vigas. Por último, as paredes e teto foram isolados, janelas foram colocadas e madeira natural tratada foi utilizada como revestimento. Se o exterior te impressionou, imagine o interior. Áreas comuns como a sala ou a cozinha, aproveitam o espaço para dispor de um teto alto. Talvez seguindo os conceitos de Lee Corbusier, esta casa é perfeita. Não somente a sua construção foi econômica, esta casa de container também é ecológica, graças aos painéis solares instalados em seu teto, e um coletor de água da chuva. As janelas estrategicamente colocadas, fazem da casa um lugar muito iluminado, e permitem economizar até 50% dos gastos em energia elétrica. E esta não é uma casa pequena, possui quatro dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e salão. O interior foi decorado no estilo escandinavo e minimalista, utilizando a cor branca como base e a madeira natural. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho